Rodney Pereira Rodney Pereira Easy to be sold and complicated 8 de sexta-feira nós vamos até o dia clarear vai lá A gente ele vai no vôde A boiada do Netinho e da Quaritiga Redifica de motores e a filha do Diego Sangre ajeitou É pra de trabalhar garotinho e Maria Cruz É um grande trovão azul Olha o espetáculo que vai sendo o povo acompanha É bonito de ver tá com o braço Ele parou no voo em palmas Rodney Pereira Segura Segura Só quem gostou grita e bate palmas Competência do Cowboy de Pompeia Dá uma olhada que o Diego sai escorando A montaria no joelho aqui desde a largada E quando o touro Entra rodando lá perto dos 8 segundos Na contramão Muito bem posicionado Ele é tricampeão na cidade dele Ele é tricampeão na cidade de Pompeia Aí o famoso Diego Salve salve Esse Cowboy ontem fez uma boa apresentação Nesse momento quero ver a diferença Para a liderança de Diego Sangre 100% de aproveitamento Está 94,5 pontos atrás do líder Aí pra cima Diego Abre o despotão Toru-turu-turu-turu-turu-turu-turu preto Entrou na mão dele Administrando Levando colocado Posicionado parando Parada grande Renan Diego Circuito Rancho Primavera Grande passada de Diego Sangre Do excelente Gato Preto do Tercio Miranda Toro de show Toro honesto Toro honesto mais ou menos Porque no finalzinho Quase que pegou O Diego desprevenido ali Já tinha dado tempo E o Cowboy de Pompeia 100% de aproveitamento Para eles serem avaliados A nota do sistema do CRP 88,5 pontos Portão é Castilho Materiais para construção A Rosana vai acompanhando Registrando tudo Mostrando pros fãs Da Cia Tercio Miranda Ele ajeita Sentou em cima na mão Ele ajeitou Por ali a hora E agora meu companheiro Ele é duro no boi Autorizou Abreu A porteira foi embora No inesquecível do Tercio Miranda Eu avisei Ele é duro na mão No escritório Volta, volta, volta Ele voltou Volta, volta e pula Fora, garoto Guarda, garoto Guarda, garoto Claudinei Matias No circuito Râncio Primavera Ele é o Diego Salve, salve Sandri de Pompeia Mais um 100% de aproveitamento Para ele Agora já entrou na paca, hein Diego? Amanhã Já salvou a gasolina Amanhã 10 Cowboys classificados Para disputa semifinal Todos os competidores premiados Para segunda-feira E aí o Diego fazendo um bom trabalho Na direita Onde ele gosta O Diego que é tricampeão em Pompeia Onde nós vamos estar No mês de setembro Na data de 15 a 18 de setembro Um abraço especial A prefeita Tina Meu parceiro Adalberto A Ellen Todos da comissão organizadora E olha lá O Diego assume a ponta É o novo líder 87 pontos Ajeita, 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 ajeita Diego Sandri É hora de trabalhar Ajeita, ajeita, ajeita Ajeita, ajeita 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 Toro Talboy de Pompeia O novo líder 86,5 pontos E agora nós vamos para a última E esse Cowboy é rápido demais no bridge Quero ver agora a diferença para a liderança Nesse momento ele está na quarta posição O Diego entrou liderando o rodeio O último Cowboy a montar Ele está 86 pontos atrás do líder a partir de agora E o touro que ele vai é uma encrenca, uma pedreira Tricampeão da cidade dele em Pompeia Toro Guerreiro ganhou a fivela de melhor touro Num dos importantes rodeios do Brasil Lá no rodeio de Herculândia O Diego é competente Juntou a fome com a vontade de comer É hora do dinheiro, Diego Ele pode ser o campeão Ele está no clock Ele tem 30 segundos O que sobrou da corda americana Ele jogou no copinho do Maruco Ele sentou mais uma vez Desceu a perna à esquerda À direita também A hora e agora O tempo vai acabando A pressão vai aumentando Senta e bota para fora, meu menino Ele sentou Ele balançou, autorizou Abre! A porteira foi embora na disputa Final na boca do balaio Na mão, jogou o braço Atrás da nuca Mostrou domínio Ele vai para Paru! Paru! Claudinei Matias Circuito Rancho Primavera E ele sai comemorando demais Ô Diego Oi Não vai não A alegria dele Como é bacana a gente ver A felicidade do cowboy Depois do momento de adrenalina dentro do break Claudinei Dá uma olhada que show que ele dá na pista de Mariápolis A máquina do Netinho Proporcionando um excelente show para a galera de Mariápolis Na direita Onde ele gosta Daí ó Diego salve salve Sandri da cidade de Pompeia Grande cowboy Experiente Bom no touro demais Fazendo uma grande apresentação E eu queria ver a nota dele Antes do Claudinei entrevistá-lo Queria ver a nota No sistema de imagens Ele é o campeão 89,25 pontos Boa Diego Irmãozão Você sabe porque Você foi o campeão né Você acabou de falar aí Obrigado meu Deus Quando nós agradecemos Deus multiplica Eu queria saber primeiro de tudo Por que que você Olhou pro touro e fez assim ó Ô Claudinei Rapaz do céu Eu não sou muito novo de rodeio Já sou experiente Estava passando uma fase Meio ruim sabe Desanimado Com vontade para montar Tem família Tudo para tratar Mas graças a Deus Deus é demais da minha vida Só tenho a agradecer Eu vou falar um trem para você Que eu disse em alguns rodeios atrás O leão Ele pode estar passando A pior fase da vida dele Que ele nunca vai comer capim Porque ele sabe quem ele é Ele é o rei da selva E uma fase ruim Não foi feita Para fazer você desistir não Uma fase ruim Foi feita para fazer você evoluir E eu tenho certeza Você é antigo de rodeio É velho de rodeio Como você mesmo disse Mas você está sempre Em evolução Quando você tem Deus no coração E isso nós sabemos Que você tem demais O prêmio O valor O cachê Você vai levar Para você fazer isso Que você falou Com lágrimas nos olhos E emocionado Para levar o sustento Da sua família Mas para recarregar As suas energias Para recarregar A sua bateria Você vai levar o maior prêmio Que um competidor Pode levar para casa Que é um grito E uma salva de palmas Deste povo Uma salva de palmas É um campeão Peão